A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE. Clique Noite. E o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assis. Hoje nós estamos aqui no 1º de maio acompanhando a 4ª rodada de negócios do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Assis, da Estação Comercial Industrial em Santo André. Ao meu lado a coordenadora Denise Marcelco, a vice-prefeita e também integrante do grupo. Não é só vice-prefeita não, né, Oswana? Também integrante do grupo. Minha querida Oswana Fameli, boa noite. Mas vocês estão lindas. Vocês vieram destilar ou vocês vieram fazer negócio? Porque vocês estão chiques demais. Negócio, né, Edmir? Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui com a gente. Essa é a diferença da mulher, né? Mulher está sempre bonita, cheirosa, mesmo quando vai falar de negócio. Claro, tem que estar. Tem que estar, né? Então, Edmir, boa noite. Obrigada por estar aqui cobrindo mais um evento nosso. E a 4ª rodada de negócio feminina. Primeira foi ótima, a 2ª melhor ainda, a 3ª, nossa, a 4ª, você vê o sucesso do Núcleo. Já estou vendo que tem inovações, né, nessa edição. Tem inovações. O ano passado, o ano retrasado na realidade, nós começamos a colocar exposição e venda de produtos. E aí deu um super certo. O que aconteceu? Foi aumentando, aumentando. Hoje, mesmo quem não está participando da mesa, porque esgotou rapidinho as inscrições, ela está expondo e vendendo. Toda mulher empresária que está aqui com a gente expondo e vendendo o seu produto. Eu acho, Oswana, boa noite, que essa rodada tem que acontecer pelo menos duas vezes por ano. Pois é, boa noite, Edmir, boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores. E não só duas vezes, Edmir, mas sempre com novidades. Eu admiro muito essas mulheres empreendedoras, essas mulheres de negócios, essas mulheres que fazem a diferença. Porque organizar uma rodada de negócios não é fácil. Manter um grupo, um núcleo de mulheres empreendedoras também não é fácil. Mas nós temos hoje, pela coordenação da Denise e pela participação das meninas, mulheres que desafiam, mulheres que são desafiadas, empreendem e que estão aí conquistando, batalhando. E hoje é essa noite que você vê maravilhosa. Não só as mesas todas completas com as mulheres que estão aqui trocando oportunidades, mas também com essas mulheres que vieram apresentar os seus produtos, apresentar as suas possibilidades e fazer negócios, sim, nessa noite onde a gente desfila, a gente degusta e a gente aproveita e faz negócios. Principalmente, né? É, empreende. A Alzona, como secretária de Desenvolvimento Econômico, pode falar muito bem, junto com a Denise, o quanto não se gera de negócios, de mercado de trabalho, novas vagas, como a rodada de negócios no qual o núcleo das mulheres realiza, né? É, eu fico, assim, muito feliz de poder constatar o quanto as mulheres inovam e empreendem, né? A mulher, ela se reinventa, ela se determina a fazer e faz e acontece. E está aí a prova, é o nosso núcleo de mulheres empreendedoras, no seu sexto ano, nessa quarta rodada, com essa inovação, com essas possibilidades. E agora, né, o convite para que sejam dois eventos por ano? Dois eventos. Vamos pegar esse desafio, né, Denise? Vamos trabalhar, claro, vamos fomentar novos negócios. E com isso, todo mundo ganha, a sociedade ganha. Quero que vocês continuem desfilando o charme, a beleza, mas principalmente a economia da cidade, que é o que vocês fazem, muito bem feitos, muito bem feitos hoje, nesta noite, tá bom? Obrigado pelo carinho. Lembrando que Santo André, agora é outubro, vem o mês do outubro rosa, consciência, temos que ter consciência, aqui, olha, tá vendo? Exatamente, câncer feminino de mama e também masculino, sim, tem também. Então, todo mundo, vamos ter essa consciência do combate ao câncer de mama, e é importante a gente saber, vamos nos precaver, vamos nos prevenir que é a melhor saída, tá bom? Isso, a partir agora do dia 1º, nós temos todas as atividades com a cidade, dia 6, no Paço Municipal, as luzes, rosa para a cidade, vai acompanhar o passeio de bike, passeio de bike às 8 horas, os ciclistas todos de rosa, saindo de Santo André. E eu agradeço você, Edmir, sempre a sua presença, seu companheirismo, o seu apoio para todos os trabalhos que a gente se envolve, que a gente determina e que a gente faz. É assim que Santo André cresce, com a união dos nossos esforços. Muito obrigada. Conta com a gente, tá bom? Parabéns, parabéns pela quarta rodada, Osana, minha querida, parabéns também. Clique Noite, mais uma edição do Conexão Assis, a quinta rodada em 2015. Participe você mulher, que é ótima, a ideia é excelente, graças aqui às mulheres do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Assis. Clique Noite, o melhor da noite está no mar. Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono, você quer, você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso, é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibularesagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa, fantástico. Pô, Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui. Pessoal, olha só, olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Auto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E a gente conversa agora com o seu corretor. Com o Clécio Augusto da Nova Feabre Corretora também. Mais uma parceria adoradora da Porto com a nossa querida Nova Feabre. Sempre é bom ser homenageado, né Clécio? Boa noite. É maravilhoso, né? Vindo ainda da Porto. Uma parceira que nós temos. Eu fui um dos primeiros corretores de Santo André. Inauguramos a regional ainda da Porto Seguro, na Dom Pedro. E hoje, felizmente, em homenagem de 25 anos, na regional São Caetano, pelo Márcio, né? Que evento maravilhoso foi. Foi simplesmente espetacular. Uma bela ideia, né? Realizar um evento para concretizar ainda mais essa parceria adoradora com a nossa querida. Com certeza. E isso, para nós corretores, como bem a gente estava conversando, comecei novo. E o Márcio e eu e o Márcio estamos batendo o papo. É uma inovação do Márcio. E ele está trazendo essa gratificação aos corretores. Isso aí só cresce com a gente. E aí a produção aumenta também. Com certeza. Mesmo porque isso fortifica ainda mais o alicerce da própria Porto Seguro. Porque trabalhar com a Porto Seguro também é muito gostoso, é muito fácil, né? É, veja bem. A Porto é momentos fáceis, momentos difíceis. Ela não é uma simples companhia. Ela é realmente uma amiga do corretor. Ela está sempre... A gente brinca. A Porto Seguro é a nossa mãe. É verdade. A Porto Seguro... Precisou ela sempre dar um jeitinho para vocês poderem atender o cliente, né? Com certeza. A Porto, ela não é uma companhia engessada. Ela é uma companhia que entende o corretor e entende o seu cliente, né? E hoje, eu tenho orgulho de falar, hoje a nova FEAB só é quem é por causa do grupo Porto Seguro, né? Então, assim, hoje nós atuamos no leque completo da Porto Seguro. É top. O principal ainda é alto? Não, o meu já não mais. Eu trabalho forte com risco de engenharia, garantia de obrigações contratuais, responsabilidade civil. Que é uma modalidade também muito forte da própria Porto. Exatamente. E nós somos especialistas em fiança locatícia, que é o RE, né? Que o corretor hoje, ele tem que se inovar, né? Não tem jeito. Sim, sim, sim. E o corretor, o automóvel faz parte do mercado. Mas o corretor também tem que entender que um grupo grande, igual a Porto, tem por trás, ela tem um mix de seguros, é monstruoso. O que o mercado, a demanda, o que a demanda pede, a Porto Seguro tem, com certeza. Só pra encerrar, e o nosso Márcio Mancini? Tá mandando bem? É assim, é... É difícil dobrar o homem... Não, não, a Porto Seguro é a mãe e o Márcio é o pai. É, né? Ele é um paizão. Os gerentes do ABC, os quatro, né? Santo Andrés, Caetano, São Bernardo, Ede, Ademauca, Cláudia, né? Todos eles são realmente diferentes. É, com certeza. A praça, né? A gente fala assim, a praça ABC, ela é diferenciada de São Paulo. É uma praça ainda interiorana, onde o valor humano tem um... É grande, é grande. E isso o Márcio consegue trazer para os corretores deles, entendeu? Márcio, parabéns, meu amigo. Pra terminar a entrevista, esse homem é um pé de valsa. Quero que você passe alguma coisa... Quero que você termine dançando. Termine a dançar na entrevista. Vamos lá. Cláudia Augusto, Clique Noite hoje. Parcerias juradoras da Porto Segura, que não me peçam a mil. Parabéns, meu querido, parabéns. Obrigado. Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em nove sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa! Fantástico! Pô, Oliveira, vem cá. Vem ver isso aqui. Pessoal, olha só. Olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Hoje o Clique Noite com muita alegria. acompanha a festa de um ano da Trends Casa aqui no bairro Jardim em Santo André. Estamos hoje aqui no ABC, na cidade de Santo André. Era uma grande festa com muitos amigos, especificadores, parceiros do Jorge e do Wagner. São os proprietários aqui da Trends Casa. Ao meu lado a Letícia, proprietária da Top Glass. Vamos falar bastante da Top Glass hoje. E a Esther, que é arquiteta, primeira amiga de viagem. Várias viagens, mas não vamos contar as viagens. E uma das grandes profissionais também aqui da nossa região, arquiteta atualmente, aqui da Trends Casa. Boa noite, eu quero um beijo, é lógico. Letícia, a Esther, boa noite. E você foi a grande responsável por trazer a Top Glass para ser parceira aqui dos meninos? Foi, foi, Edmira, sim. É algo que eu já tinha esse sonho, porque a Top Glass é uma grande empresa de envidraçamento. Trends Casa é uma grande empresa de arquitetura. Eu falei, vai ser a união perfeita. Então aí eu dei meu jeitinho lá, conversei, negociei e trouxe a Top Glass para ser parceira da Trends Casa. Com muito prazer. E valeu a pena? Tá valendo a pena, valeu a pena e vai valer muito mais. Vamos perguntar para uma parte interessada na história, né? Tá valendo a pena, Letícia? A parceria com os meninos está boa? Tá ótima. E a Esther é uma pessoa super de confiança. Então eu sei que tudo que vem dela vai vir para agregar para a Top Glass. Quantos anos tem a Top Glass? São cinco anos que a gente está no mercado. Cinco anos? Então, quer dizer, vocês sabem muito bem o que é fazer o primeiro ano. Primeiro aniversário, ninguém esquece, né? Não, ninguém esquece. E é uma data muito importante aqui para os meninos também. A gente está muito feliz e de estar participando também, de alguma forma, dessa realização deles, né? Você sabe que essa realização só acontece porque tem parceiros. Tem pessoas sérias que trabalham aqui, que atuam, defendem a marca. Mas tem parceiros sérios, porque sem isso nada acontece. Com certeza um ano não chegaria. Não, não chega. E você está vendo aí essa grande festa com grandes pessoas aqui, parceiros nossos também. E tende a aumentar e cada dia a gente está... Crescer. 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 Crescer sempre, com certeza. Querida, Esther, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui na Trends Casa, que é importante a gente sempre apresentar o que vocês fazem. Bom, a Trends Casa hoje, depois da Esther, né? A Trends Casa sempre foi forte. Jorge é uma pessoa fofa, muito querida, muito conhecida. Fizemos uma grande parceria. Hoje a Trends Casa pega um projeto desde a parte de edificações até o último detalhe, um quadro, um tapete. Literalmente fazem tudo. Tudo. É a casa pronta. Nós somos... Eu costumo falar que nós somos os facilities, né? Então a gente entrega a casa pronta para o cliente, desde estrutural até o último detalhe de decoração. Muito bom. E é muito legal. Que é um projeto que vocês também realizam. Isso. Não só a obra em si, mas um projeto mesmo. Não tenho nada, nem sei o que eu vou fazer, mas eu quero que vocês projetem para mim. Não, a gente tem cliente hoje que chega aqui com a planta do terreno. E a gente levanta todo estrutural, faz tudo, até o último detalhe, que é a iluminação, uma decoração, um papel de parede. Então a Trends Casa está... Nesse um ano, a gente está comemorando com muita alegria esse crescimento, porque a gente consegue atender hoje. Hoje a Trends Casa atende o cliente por completo. O cliente não precisa buscar um outro lugar, ele encontra tudo na Trends Casa. Inclusive em vidraçamento de sacada. Inclusive em vidraçamento de sacada, Edmir, que até eu queria mencionar isso. A Top Glass hoje é uma das maiores empresas em vidraçamento de sacada. A gente atende São Paulo, Grande São Paulo, Interior de São Paulo. A Top Glass é uma empresa séria. A Top Glass tem o laudo da Falcon Bauer, segue em todas as normas da BNT. É um produto excelente e hoje a gente não divulga, a gente vive de indicação. Os nossos clientes indicam. Então hoje a Top Glass, ela trabalha em cima dos clientes, das indicações. Isso é muito bom. Grande beijo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Edir, só pra nós carinhoso a toda a diretoria da Top Glass, tá bom? E parabéns pela parceria. Graças às parcerias, assim. Que hoje a Trends Casa, junto com o talento do Wagner e do Jorginho, hoje a Trends Casa, um ano de muitos que virão, com certeza, sendo comemorados uma festa incrível aqui no ABC, aqui em Santo André. Transcrição e Legendas por Quintal Próximo de completar 55 anos, o Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquariodeparede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa! Fantástico! Pô, Oliveira, vem cá. Vem ver isso aqui. Pessoal, olha só. Olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Alto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E hoje o Clique Noite está aqui na Paloma Franciscina em São Bernardo. Estamos em uma grande festa acompanhando o lançamento da nova coleção Summer 2015 da Paloma Franciscini. E ao meu lado a Lisana é uma grande parceira, empresária do Guarujá. Que subiu a serra hoje para prescindir a amiga, parceira, né Lisana? Boa noite. Boa noite, minha querida Paloma. Primeiro que vocês estão lindas, tá? A festa pede isso, né Lisana? Com certeza, com certeza. Boa noite. A gente subiu a serra para fazer uma parceria com a Paloma. Espaço Mix hoje entrou dentro da Paloma Franciscini com a parte de decoração. Tudo que é decoração, que lembra. Praia, verão. Você que prepara, você que faz. É, eu que faço as compras. Escolho cada peça com muito carinho, né? E a gente está parceira agora, tudo que está dentro da loja está à venda, né? Tem um monte de coisa bacana. Peças incríveis. Com certeza, eu sou suspeita, né? Mas muito legal, nós vamos mostrar já algumas peças para o nosso pessoal. Muito bacana. Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada. Muito legal. E totalmente natural. Todas naturais, as conchas são todas naturais. São importadas das Filipinas e da Indonésia. São muito bacanas. Tem bastante coisa diferente, além de conchas. A gente tem lanternas, tem bandejas. Tem de tudo um pouquinho, né? Pra poder compor. Que até pra ter essa parceria, né? Forte, eficiente com a qualidade da roupa que você produz, né? Isso. A Lisandra é uma amiga antiga. E a loja dela também faz quatro anos, Liz? Cinco? É, vai fazer cinco anos agora em novembro. Cinco anos. Lá no Guarujá. No Guarujá. A loja é linda. E ela vende as peças mais bonitas de decoração. E vende as nossas roupas lá também. Ah, quer dizer que aqui você apresenta o produto da Lisandra. E lá no Guarujá, lá no Espaço Mix, temos algumas peças da Paloma Prunzinski. Sim, ela representa a nossa marca lá também. E aí, como a gente queria uma coisa fundo do mar, praia, verão, a Lisandra providenciou toda essa parte de conchas, foi atrás e deixou esse cenário lindo. Porque casa muito bem com o verão, com as roupas que você prepara agora, lança no Summer 2015, né? Com linhas, com tricôs, enfim. Quer dizer, muito bacana. O pessoal do ABC invade o Guarujá. O nosso público invade o Guarujá. Que local que fica? O Espaço Mix. O Espaço Mix fica na estrada de Pernambuco, né? Que é na praia de Pernambuco. É bem acessível, não tem como não ver a loja. É uma loja grande. É uma loja grande. Bacana. Sim. E tem bastante coisa. A gente também agora tem uma novidade, que é o Espaço RER, lá dentro. Ok, ok. Com profissionais à disposição, entendeu? Pra esse verão aí. Vamos cuidar da beleza da mulher, hein? Com certeza. Também, né? Dá pra sair de lá bem vestida, com o cabelo arrumado e com coisas lindas de decoração. Por favor, Renan. Vou pedir pra você segurar, tá bom, Lisanda? Tá bom. Que eu tenho medo de deixar cair. Olha, olha que peça fantástica. Parece de mentira, né? Não, impressionante. É tão perfeita que nem parece de verdade. É verdade. É maravilhoso. Imagina, tem uma peça dessa em casa. Não precisa de mais nada, né? Linda, linda, linda. É uma só das várias que a gente tem aqui, né, pá? Tem muitas. Eu amei. Vou pegar outra aqui, dá licença. Vamos ver se eu consigo. Pedir pra Paloma segurar. Olha, gente. Fala a verdade. Quando a gente mostra um produto com qualidade, dá gosto de a gente falar um pouquinho sobre o produto. Onde que a gente pode deixar com uma peça de decoração? Em que local? Aqui na loja tá muito bem apresentado. Mas aonde, por exemplo, em casa? Olha, ela pode ficar ou tanto numa varanda, ela pode ficar em cima de uma mesa exposta também, fica muito bacana. Pode ser... tem gente que coloca dentro de um lavabo. Enfim, a gente tem N opções. E não precisa ser na praia. Não precisa. Com certeza, não tenho nem dúvida. O lavabo da loja, quem decorou foi a Lisandra, da Espaço Mix. Essas peças fantásticas. Parabéns, Lisandra. Parabéns. Parabéns. Show de bola. A loja tá linda. A nova coleção Summer 2015 tá fantástica. E as peças da Lisandra são peças incríveis. Realmente diferenciadas. Olha que a gente faz evento de decoração. Mas são peças realmente diferentes. Você tá de parabéns pelo trabalho, viu? Minha querida Paloma, um grande beijo, muito sucesso. Obrigada pelo carinho. Beijos. Paloma, Lisandra. E a gente convida vocês pra virem conhecer a nova coleção, as peças da Lisandra. Vale a pena. Clique noite hoje na Paloma, Francisquina, aqui em São Paulo. Programa Clique Noite. Oferecimento Copi.